A Bíblia diz que a mulher foi feita da custona do homem não para que estivesse à frente, nem para que estivesse atrás, mas que ela estivesse de lado e que fosse a dejutora. Quando ela fala estar ao lado do homem, ela não se refere ao homem só como um sexo oposto de relacionamento, mas ela refere-se ao homem como um sexo oposto de várias outras interligações e relações. Estamos a falar de pai, estamos a falar de irmãos, estamos a falar de amigos. Ok, mas nessa senda também, nós vamos entender que a própria Bíblia diz que a mulher sábia edifica o lar. Quando estamos a falar da mulher sábia edificar o lar, nós não estamos a falar propriamente do lar do casamento, mas nós estamos a falar do lar sociedade, nós estamos a falar do lar família, nós estamos a falar do lar amigos. Quando se diz que a mulher é sábia e tem que usar a sua inteligência, ela precisa de saber posicionar-se, ela precisa de estudar o ambiente e ela precisa de, então, ser 360 graus a rodar numa cabeça para que consiga se posicionar. O que tem-se visto nos dias de hoje, mas propriamente na nossa sociedade, é que nós mulheres e principalmente nós figuras públicas, não temos domínio sobre o nosso próprio comportamento. Não sei se é a emoção dos paus, não sei se é a emoção dos holofotos, não sei se é a emoção da fama, mas acabamos por estribar um pouco, acabamos por não saber de facto qual é o nosso papel na sociedade. Mas vamos então explicar basicamente algumas pessoas que se dizem muito entendidas das matérias, que se acham luso-descendentes, que se acham que o cordão umbilical nasceu na maternidade de Lucrécia Pai, mas o cordão umbilical enterraram em Cascais. Qualquer figura pública que seja, que não conhece a região do Is, que nunca pisou os pés na região do Is, que nunca chegou até, nem sabe onde fica a Sanzapombo, deve calar a boca para falar dos bacongos ou para falar dos mucongos. Deve ter respeito, não é? Eu acho que devemos ter e saber o limite de onde começa o nosso limite e onde termina o nosso limite. Mesmo como figuras públicas, devemos saber o meu limite começa aqui e o meu limite vai terminar aqui. Quando você vem a público desrespeitar uma etnia por conta de um comportamento de uma tua amiga, você não passa nada mais, nada menos, de uma prematura... E eu quando falo dos prematuros, falo de uma prematura mental. Porque uma coisa é, eu posso até nascer em Cascais. Eu posso, que era chamada a zona mais nobre de Portugal, eu posso até nascer na Avenida da Liberdade, que é centro de Lisboa, eu posso até nascer no Baixo Ciado, ou posso também ter nascido, vamos centralizar mais, por lados de Saldanha, na Avenida Almirante Reis, sim, Saldanha Almirante Reis, mas eu ser uma autêntica analfabeta, burra, estúpida. Agora, o meu comportamento, enquanto ser humano, não é definido por onde eu nasci, por onde eu cresci. O meu comportamento enquanto ser humano, ele é definido por conta do meu caráter. E o caráter é algo, o caráter é algo que nasce conosco. Porquê? Porque a criança, a partir do momento que nasce, no seu nascimento completo e com vida, e a partir do momento que a criança vai adquirindo, então, aí os seus 5, 5, 6 anitos, a criança já tem praticamente a sua personalidade construída. Uns constroem um bocadinho mais tarde, mas começamos a ver os indícios da construção da personalidade e, a partir daí, começamos a ver, epá, fulana vai dar trabalho, olha, vai ser mais pacata, vai ser isso. Então, isso não tem nada a ver com a região, ou de onde o meu pai é, ou de onde a minha mãe é, para definir a minha mau criadez, para definir o meu mau caráter, para definir a minha posição. Então, para dizer, Ana Joyce, em público, apresentou-se e deu um exemplo em relação aos mocongos. Ok. Bem, nós estamos a lidar com uma sociedade, uma sociedade essa que está muito sensível, uma sociedade essa que tem a flor da pele, os nervos, ou seja, uma sociedade em que está saturada e que não precisas de muito para explodir na sociedade. Precisas é de um mau posicionamento e, hoje por hoje, um mau posicionamento na sociedade acaba, por então, destruir uma carreira. Ok. Ah, não, mas eu não preciso de fazer shows aqui, porque eu vou fazer show em Portugal. Ok, mas não te esqueças que Portugal, analisando a política portuguesa e de como está o sistema socialista em Portugal, vamos entender que não dura muito tempo o governo de Marcelo Rebelo de Sousa, não dura muito tempo o governo de António Costa. Nós estamos a ver que nós começamos a ver uma extrema direita a ganhar força dentro do parlamento português, uma extrema direita a ganhar força dentro do próprio Estado português, uma extrema direita a ganhar força para a sociedade portuguesa, na qual embate com aquilo que os portugueses querem, com aquilo que os portugueses desejam, que é primeiro português, segundo português, terceiro português e depois é que vêm as outras etnias. Então, não te enganes, minha irmã, porque todos nós que vivemos em Portugal, mesmo com uma nacionalidade portuguesa, mesmo quando temos o tom de pele branca, somos pretos e estrangeiros e simples pedagrinos diante do Estado português. Não te esqueças, minha irmã, que a tua terra é a tua terra, os teus irmãos são os teus irmãos, o teu território é o teu território, a tua nação é a tua nação e eu o berço aonde te pariu. É a pátria que te pariu. Legenda por Sônia Ruberti